Pai? Mãe? Não está cá ninguém? O que foi? Porquê que vieste só agora? Não consegui resolver o problema da eletricidade. Daqui uns dois dias vêm cortar. Vamos fazer de conta que temos luz, mas não queremos acender. Vamos fazer de conta que eu era mais pequena. Mãe? Mãe? Não consegui vergonha a sua vida. Não consegui vergonha a sua vida. A sua vida. Não consegui vergonha a sua vida. Seus amigos que você quer, eu preciso vergonha a sua vida. Eu preciso vergonha a sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL